O que é o especialista? O que é o especialista? Usando água termal e hoje eu vim testar, não tinha feito isso ainda. E conta pra gente o que você achou de fazer a barba como profissional usando água termal? Então galera, eu achei o seguinte, o produto dele, além de deixar a pele mais sequinha, mais macia, no caso, quando eu vim deslizando a lâmina, a lâmina desceu bem mais fácil, com facilidade, sem machucar, sem deixar vermelhidão. Foi isso que eu achei, eu achei bem diferente. Além do que, a água termal, por ter zinco, ela hidrata mais, ela ajuda a estimular a produção de colágeno e de elastina e evita, né, que você, ela é bactericida, né, evita qualquer outro tipo de problema relacionado a bactérias. Então, ajuda bastante. E o Drô, você estava falando pra mim também que você usou na tatuagem, é isso? Isso. Recentemente, essa tatuagem aqui, né, e eu usei durante sete dias, achei que a cicatrização foi muito boa também. Eu achei que foi melhor do que a pomada. Normalmente, leva quanto tempo pra cicatrizar quando você usa a sua pomada? Geralmente, uns 14, 15 dias. Em sete dias cicatrizou? Isso. Aí, uma oportunidade pros estúdios de tatuagem, usar água termal e liote, além de hidratar, tratar melhor a pele do teu cliente e ainda ajuda no processo de cicatrização aí da tatuagem. Valeu? Valeu. Obrigado.